Música Nesta quinta-feira aconteceu o segundo evento da série em comemoração aos 100 anos do rádio nos 200 anos da independência. Desta vez, o tema escolhido foi o rádio jornalismo. A segunda mesa do seminário foi formada pelo professor e pesquisador da UF, João Batista de Abreu, e pelo âncora e coordenador de jornalismo da rádio Arquibancada, Anderson Baltar. Com mediação da jornalista Lena Benzecre, a mesa debateu o conceito de que informação é poder, que fez o rádio se consolidar como o primeiro veículo de comunicação de massa, muito fortalecido pelo seu uso político, principalmente por governos totalitaristas. Naquela ocasião, a transmissão radiofônica trouxe o discurso do presidente em ocasião, trouxe algumas palestras sobre medicina, saúde. Então, na primeira experiência oficial do rádio, a ideia de que a informação tinha que estar ali, levando, alcançando um público mais abrangente. Os palestrantes fizeram um traçado histórico do rádio jornalismo, desde sua primeira transmissão oficial no início da década de 20, passando pelas décadas de 30, com a regulamentação das propagandas nas rádios, pelas décadas de 40 a 60, com a Rádio Nacional Roquete Pinto e o Repórter Esso, pioneiros em transmitir notícias impressas e internacionais, até os dias de hoje, com o surgimento de novas linguagens e formas de utilizar o rádio. O rádio, ele rompeu várias barreiras. Uma delas, fundamental, é a barreira do analfabetismo. É o primeiro veículo de comunicação de massa que fala para quem não sabe ler. Nos anos 20, o Brasil tinha 71% de analfabetos. Imagina isso e aí coloca também a dimensão continental do Brasil. Isso é importantíssimo. Além disso, ele rompe a barreira da falta de informação. Então, tudo isso são alternativas que você tem para romper os obstáculos e passar informação, passar entretenimento, passar educação. Eu acho que o rádio, ele manteve a sua importância, ele se manteve imediato, ele se manteve próximo do ouvinte, mas ele se transformou em algo ainda mais próximo porque ele se segmentou de uma tal forma e se desterritorializou de uma maneira que você, de qualquer lugar do mundo, você pode ouvir hoje a rádio que você quiser. O rádio jamais vai morrer. O rádio tem 100 anos, vai ter mais 100, mais 200, mais 300. Eu não sei o que vai ser da comunicação daqui a tanto tempo, mas com certeza a mídia sonora não vai morrer, até porque ela é a mais inclusiva e ela é a mais democrática.